E aí moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver jogando, pra te ver sentando Cê tá gostoso e que eu pego a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando E loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar E aí moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver jogando, pra te ver sentando Cê tá gostoso e que eu pego a pose de malandro E vem jogando, 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 jogando E loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Pô, moça, joga essa bunda com os faixas pretas Deixa ela jogar o cu, porque ela não é piranha Ela é solteira, bebê, bebê, fica até cá Joga esse popopo, pô, 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 pô Já depois o golpe, vou aplicar bebida Aplico já depois o golpe, o feitiço dela eu te cloco E loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo ela chama Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Alô meu parceiro, Londo e CD, estamos juntos Tutu CD Alô, Diego, Gaúga, é nóis, hein O Hélito Adesivos Toma, toma Alô, Paredão Zé Motos O Nupressão Meu parceiro DJ Wenderson, tamo junto Aham, aham Aham É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Coração Sentimento tá calejado com tanta decepção Eu vacilei Eu vacilei De acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta, tem vara, se é medo que você deixou Oh moça Oh moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Oh moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Aquele jeito Aquele jeito vai Canal brega músicas oficial O bravo dos graves Alô, gel Alô, rapaz, meia, tamo junto Eu vacilei De acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta, tem vara, se é medo que você deixou Oh moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Oh moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Oh moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Ô moça, chocou louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte aqui em mim Doutor Pressão, o trator da brigadeira Olha quem tá de novo na conveniência Com o som topado no último volume Frentes de segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando costume E quando a viadora passa, a gente abaixa o som Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra Eu gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe, sobe em cima da mesa Ô coisa boa Canal brega músicas oficial O braço dos braços E sem a gente perceber já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber já enlouqueceu Mas é senhor Altas horas da madruga Se elas embrasa, ninguém segura No grave do funk, elas jogam na bunda Tudo chapada, dia maroula Pé na maluca, é Pé na maluca, elas que promovem a loucura Quando quer um rolê diferente Elas chamam amiguinha e eu boto nas duas Joga bebida na beat Depois joga ela dentro da suíte Joga safada na cama Redonda é só papapapa E ela não resiste Grita no nome do chefe do crime Tem um bala na bag da Supreme Bota na boca da piranha E ela fica loucura Na doida sem limite E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido Sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo Sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra Eu gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe Sobe em cima da mesa E quando a gente percebe Já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber Já enlouqueceu Eu tô com o paredão ligado As novinha do meu lado As novinha do meu lado Sei que tá moiado Mas padóia é praia Aqui é só bagulho Bom produto gringo importado Você tá ligado Nós não fomos papai Fui pro baile com a dovinha Que delicinha Mas ela tá aqui Chegou tudo apertadinha Ficou louquinha Hoje ela sim Acabe Vai perereca Vem perereca Vai perereca Vem perereca Vem sentando pros favela Alô picanha pb Tamo junto Canal brega músicas oficial O bravo dos graves Carreta do bambute Alô black cd Alô vídeo musicais Tamo junto Eu tô com o paredão ligado Com as novinha do meu lado Sei que tá moiado Mas padóia é praia Aqui é só bagulho Bom produto gringo importado Você tá ligado Nós não fomos papai Fui pro baile com a novinha Que delicinha Mas ela tá aqui Chegou tudo apertadinha Ficou louquinha Hoje ela sim Acabe Vai perereca Vem perereca Vai perereca Senta pros favela Vai perereca Vem perereca Vai perereca Vai sentando pros favela Vai perereca Vem perereca Vai perereca Senta pros favela Vai perereca Vem perereca Vai perereca Vem sentando pros favela Alô, Carreta do Bodinho, tamo junto Alô, Carreta, Demi Swak, ai, noja, aquele pique Doutor, 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 uma brincadeira Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar, quando eu te chamo cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes, sabe do que pode e fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Alô meu parceiro, meu CD, tamo junto André Cedente Alô Lucil Dias, o rei das atualizações Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar E quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode e fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Esquece, larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Alô, JG, Supermarca, meu parceiro Jonathan, é nóis Melhor que tá tendo GD da mídia Vai que vai Meu parceiro Felipe Gravações Moral C10 Giuseppe Gravações Aham, aham Tiriririri Então vai Empurra, empurra, empurra Vai Eu tô pressando Pode até pousar no meu malote É que o pai tá forte Faz a ré de Ciroc pra elas tomar Aí é que o pai joga o bote Tá tapa bem forte É agressividade Então vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar É só catucada profunda 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 É o bravo É o bravo É o bravo É o bravo Canal brega músicas oficial O bravo dos bravos Um chão de cabra julgados São católogos É o bravo dos bravo das bravas Fala o C.J. Saúde, é nós DJ Jonathan Fala o L.C. Divulgações, estamos juntos Aham, aham Aham Doutor Prasão, Prasão Naquele fim Cê tá achando que eu sou chiclete Machiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vê se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai Cê tá achando que eu sou chiclete Machiga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Cê vai beber, joga baixinho, baixinho, vai Vai Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Joga pra cima e vai Sobe o tubalá Vai que vai Vai balançar A curra vai, vai Parceiro J.A. Grabações DJ Emanuel Aham, aham Canal Brega Músicas Oficial O Bravo dos Graves Toda opressão Ao vivo daquele jeitão Alguém me fez Desacreditar que aí existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que aí existe amor O meu coração curar O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Tão vendo? Tô mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alô parceiro Sul a saldo Tamo junto Então vai Vai, vai, vai O predador saldo Aluguel Tamo junto Alô parceiro Lelé C10 Amor divulgações Marçom do repertório novo Do trator da bregadeira Segura a queimadeira Eu dou pressão Alô parceiro DJ Jonathan Tamo junto DJ Pato Vem comigo Eu tô aqui sofrendo Da solidão Sem você Tá difícil Pra mim Tá fácil não Eu me apeguei No golpe dessa mulher Achei que eu poderia Tirar ela do cabaré A mulher É gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzendo A pegada é diferente Deixa até com a tua mente Aqui a chapa é quente Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Tem mais Aqui soltado E daquela Tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar De novo Aquela Nossa trança É gostosa Demais Volta rapariga Canal Brega Músicas Oficial O bravo e os graves Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você Tá difícil Pra mim Tá fácil não Eu me apeguei No golpe Dessa mulher Achei que eu poderia Tirar ela Do cabaré A mula É gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzendo A pegada é diferente Mexe até com a tua mente Aqui a chapa é quente Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Demais Ai que saudade Daquela Tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar De novo Aquela Nossa trança É gostosa Demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil Demais Ai que saudade Daquela Tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar Ai A nossa trança É gostosa Demais Volta rapariga Alô LC Divulgações Daniel CDs Felipe Gravações Aham Alô JG Supermarque É nóis Doutor Presta Tchau Tchau does Tchau 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 E aí Tchau